E aí galera do canal do Stondo Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte Mano, eu tô muito animado pra fazer esse vídeo, faz tempo que eu tô pra fazer ele já Mas eu tinha que fazer alguns testes primeiro né, mas agora os testes estão feitos Estou muito satisfeito com os testes e vamos falar aqui sobre a máquina absurda Que a NVIDIA cedeu aqui ao canal, olha só essa belezinha cara Que monstro gigante e verde né mano Pra quem não sabe, pra quem tá completamente perdida, a NVIDIA é a principal fabricante de placas de vídeo aí hoje no mercado gamer E é a NVIDIA que faz as placas mais poderosas do mundo, como por exemplo a GTX 1080 Ti Que é a placa que tá equipada aqui nesse PC Essa parceria com a NVIDIA veio na hora certa, porque nós estamos começando a migrar pro 4K E eu já tava muito afim de começar a jogar games em 4K, trazer vídeos em 4K pra vocês no canal E com essa máquina a NVIDIA me facilita não só na parte gamer né, na parte de jogar os jogos na melhor qualidade possível em 4K Ultra Mas também até na parte de trabalho, me facilitou muito na hora da edição, de renderizar vídeos Tem muito mais poder aqui essa máquina do que a minha anterior Então essa parceria com a NVIDIA vem pra favorecer vocês também, já que vocês terão vídeos com maior qualidade aqui no canal Por exemplo, eu já fiz algumas gameplays aqui em 4K, eu postei um vídeo de Crash em 4K jogando com vocês Na versão dele de PC em 60fps, ficou muito legal E outros vídeos também Por exemplo cara, esses vídeos que eu faço de detalhes incríveis que você não viu nos jogos Eu fiz recentemente do Shadow of the Tomb Raider em 4K Ultra, ficou lindo demais Então dá pra trazer vídeos ainda mais incríveis pra vocês Enfim, vamos falar da máquina agora O principal componente dela com certeza é a GeForce GTX 1080 Ti Que é uma placa de vídeo poderosíssima cara, é a ponta de linha da NVIDIA até agora Se você almeja o 4K cara, jogar os jogos em 4K, ela é a placa pra isso velho Eu já testei muitos jogos aqui em 4K, por exemplo aqui mesmo o próprio Forza Horizon 4 Ele roda nela em 4K no Ultra com 60fps fixo sem queda, ele roda lindão Fora outros jogos bem pesados que rodam nela, a maioria em 4K, 60 frames no Ultra Se você for considerar 1080p nessa placa aqui cara, ela joga o FPS lá pra cima Os jogos rodam sem guargalo nenhum, 1080p ela roda... Mano, ela come 1080p no café da manhã, tá ligado? Essa é a placa ideal pro 4K E vocês tão vendo enquanto eu tô falando alguns testes que eu fiz eu mesmo aqui no PC Jogando esses games Inclusive esse vídeo tá em 4K, tá? Pra você poder ver esses detalhes absurdos Infelizmente a minha câmera aqui que tá me filmando não é 4K Mas essas gravações dessas gameplays na GTX 1080 Ti são em 4K E o legal cara é que a GeForce não é apenas uma placa de vídeo E sim uma própria plataforma de jogos Muita gente fica preocupada pra jogar no PC Achando que é muito complicado, que tem muita coisa pra mexer, pra configurar Só que a Nvidia tem um programa todo feito ao redor da GeForce Só pra te facilitar na hora de jogar Se você é um cara que quer sentar no PC e jogar na melhor qualidade possível Com o maior frame rate possível Existe uma plataforma pra isso Existe um software pra isso chamado de Nvidia GeForce Experience Você tendo uma placa de vídeo da Nvidia Já dá pra você usar o GeForce Experience no seu computador E aí cara, ele faz todo o processo pra você Se você quiser configurar um jogo pra maior qualidade visual ou maior desempenho Ele faz isso quase que automaticamente pra você Ele já vai te dar as melhores configurações de cara pra você jogar sem ter que configurar nada Até pra você que quer ser youtuber, que quer gravar suas jogatinas Tem o próprio Nvidia Shadow Play que vem junto com o GeForce Experience E que você pode simplesmente gravar com pressionar de duas teclas Eu aperto Alt F9 e eu já tô gravando tudo cara Fora tirar screenshots e outras coisas insanas Que tem tudo no GeForce Experience prontinho pra você Então assim como tem o Xbox One e o Playstation 4 Que são plataformas de jogos super facilitadas pra você poder só jogar de boa Ou até fazer algumas gravações Na Nvidia, no GeForce, isso também ocorre Vamos supor que tem três principais concorrentes de console no mercado Que é o Xbox One, o Playstation 4, o Nintendo Switch e a própria GeForce Então eu não gosto de chamar a minha 1080 Ti só de placa de vídeo Eu gosto de chamar ela de plataforma de jogos Cara, literalmente um console dentro do seu PC Mas que também dá pra usar pra várias outras coisas Só que convenhamos né, pra gaming é ó, uma belezinha Lembre-se sempre, o principal componente do seu computador Pra você poder jogar numa boa é uma placa de vídeo E se você optar pela Nvidia, pela GeForce Você vai ter a melhor experiência possível E a experiência mais facilitada possível Agora vamos aos outros componentes aqui dessa máquina Que foram parceiros da Nvidia que cederam aqui Que ajudaram pra caramba pra construir esse monstro Então vamos lá, como eu disse a placa de vídeo é uma Nvidia GeForce 1080 Ti Founders Edition De 11GB, o processador é um AMD Ryzen 5 1600 Que também é muito bom A memória RAM são duas de 8GB DDR4 da HyperX O SSD também é da Kingston né, pois é a Kingston que faz HyperX E da própria Kingston É um SSD de 500GB, super rápido A placa-mã é da S-Rock A fonte é da Thermaltake Smart Series 600W E o gabinete é o gabinete da Pichal Gamer Cropper LED No caso aqui na cor verde Que é a cor justamente da Nvidia né Se você quiser saber mais sobre todos esses componentes Tem tudo aí, link na descrição Pra você ficar sabendo mais, poder comprar o seu Desde a placa de vídeo até todo o resto Ah, e a Corsair também tem uma boa participação nessa história Porque ela fez questão de mandar um kit irado de teclado, mouse e headset O teclado é o teclado mecânico Strafe RGB Que é um teclado mecânico silencioso cara Então você aperta ele e ele não faz aqueles barulhos de estourar o ouvido Ele é silenciosinho e gostoso pra caramba O mouse é o mouse Glaive Pro RGB Que inclusive vem com peças intercambiáveis de imã cara Então se você quer uma pegada diferente aí Vem três pegadas diferentes pra você colocar no mouse E também vem o headset Que é o headset Void Pro RGB 7.1 cara Headset insano, super confortável E com a qualidade de áudio 7.1 Surround Pra você se imergir no jogo Como eu disse aí no título, os três são RGBs Então os três vão deixar a sua casa parecendo uma boate, tá ligado? Cheio de luz, muito louca LED Eu adoro RGB e gostei pra caramba desse kit completo RGB Muito obrigado Corsair por enviar junto Por fazer essa parceria em conjunto com a Nvidia Bom galera, então vocês viram aí né mano É um PC extremamente completo Com peças insanas Principalmente por parte da GTX 1080 Ti Que é um monstro por si só E com esse PC aqui eu consigo ter melhor desempenho Nas minhas edições, renders e tudo mais Além de principalmente ter um desempenho de 4K 60fps Ultra na maioria dos jogos E é claro, trazer vídeos com melhor qualidade pra vocês Sejam gameplays em 4K Ou seja vídeos de detalhes, análises, o que for O que eu puder jogar no PC eu vou estar jogando Pra trazer uma qualidade monstruosa pra vocês E já vai uma dica aí aproveitando né cara Antes mesmo de eu ter esse PC Eu tava com uma 1060 né Uma GTX 1060 Que é a placa que eu considero ideal pra você Que almeja o 1080p tá Como eu disse a 1080 Ti Ela é ideal pro 4K Se você é o cara que quer chegar no 4K Eu comprei um monitor 4K aqui justamente pra isso Aí você vai na 1080 Ti sem dó Agora, se você quer jogar em 1080p A maioria dos seus jogos A maioria deles no Ultra, no Hike Em 1080p A ideal realmente é a 1080p Ela tem um preço muito acessível E é uma placa muito poderosa Ela te entrega 1080p numa boa Numa qualidade absurda Com um custo-benefício muito bom também E é isso galera Queria agradecer mais uma vez a NVIDIA Por essa parceria insana Esperem por mais vídeos aqui no canal em 4K Inclusive amanhã sai uma gameplay justamente Do Forza Horizon 4 em 4K Ultra 60fps aqui no canal Ativa o sininho pra não perder E se quiser conhecer tudo aqui De tudo que tem nessa máquina Todos os specs dela né E quiser comprar os seus Tem tudo aí Link na descrição Beleza? Enfim, já aproveita e se inscreve aí no canal São vídeos todos os dias Você não vai se arrepender Deixa o like pra ajudar E ativa o sininho Se você não ativar o sininho Você não recebe vídeo Ativa ele aí, tá certo? Enfim, muito obrigado Mãe de Abraçu E aqui, gostando do game Agora eu vou dar uma brincada aqui Dá licença né Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho